Não é possível, mas o meu salvatório não pode ter morrido. Ah não cara, esses caçadores estão realmente agindo. E tá na hora da gente começar a agir junto. Ai que saco cara, por que eles foram fazer isso? Ai caraca, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu fui entrar nessa história de vampiro? Deixa eu ver, eu já sou muito novo pra morrer ainda. Eu tô morrendo de medo. Pera, tô vendo voz de algum lugar. Caçador de vampiro? Que saco cara, por que meu tio tinha que mandar eu vir pra cá? Eu não vou contar nada aqui, essa história de vampiro nem existe. Tem um caçador por aqui. Minha vingança vai tá pronta. Não, pera, eu não vou matar esse cara. Mas, significa que um bom susto. Acho que eu tô vendo. Calhaca, eu tô tentando encontrar um jeito de arranjar um vampiro aqui, senão meu tio vai ficar bravo comigo. Deixa eu pinchar pra onde que eu posso ir. Mano, eu tive uma ideia. Óbvio. Óbvio, óbvio, óbvio. Vou descer devagar. Aqui. Ai, ele tá virado pra mim. Ai, acho que eu vi alguma coisa. Acho que eu vi alguma coisa. Beleza? Tranquilo, tá tranquilo. Caraca, mano, onde é que tá esse cara? Parece que eu vi de novo. Passa por aqui. Ai, caraca, não vou se não... Sai. Você não vai encastar em nada. Fica quieto. Na sua. Sério que você é um caçador e vem caçar vampiro sem verbena? Você tá de sacanagem. É que eu sou um novato. E... O que você vai fazer comigo? Nada. Relaxa. Só quero que você fique paradinho aí. Quieto. Se você correr, eu sou bem mais rápido que você. E não vai ser mais taca de madeira que vai me matar. Ai, caraca. Tá bom, tá bom. Seu tio é daquela família de caçadores aqui da cidade? Sim, ele é... É, ele é o líder. Hum, bom saber. Se você sair daqui, eu vou atrás de você e vou te encontrar. Fica aqui. Tá bom, moço. Bom, vamos ligar para uma pessoa. Alô? Quem tá falando? Ah, o jovem Eric. O que foi? Eu ligar para avisar que já saiu da cidade? Ou tá fugindo de outros caçadores de vampiros na outra cidade nova? Não, eu tô na minha cidade mesmo. Até tô naquele trilho de trem antigo, sabe? Então eu tô bem lá. Eu falei para você sair da cidade, Eric. Você não entendeu isso ainda. Eu não quero você aqui. Você quer eu deixar de querer. O problema é seu. Eu não tô nem aí para você. Depois que você matou meus amigos. A história mudou. Seu sobrinho é um ótimo caçador, né? É, pera. Ele seria um ótimo caçador se ele realmente viesse com verbena para cá. Ou uma estaca de madeira só na mão. Ele não vai matar ninguém. Fica longe do meu sobrinho. Você não sabe com quem você tá mexendo. Você não sabe com quem tá mexendo. Quando você jogou a lei contra mim. E quando tentou me matar várias vezes. Aí, pirralho. Fala com o seu tio. Tio, esse moço aqui. Ele tá falando que ele é vampiro. E eu não sei o que fazer. Pronto. Já falou demais. Seu co... Cala a boca. O que que você quer, Eric? O que que eu quero? Que você pare de mexer o saco. Principalmente. Eu vou conversar com a Lê. Você não vai. Não vou. Bom, não sei como é que a sua família é. Qual o código de honra deles. Mas. Se um caçador se transforma num vampiro. O que que acontece? Não esqueça que. Seu sobrinho é bem mais novo. A probabilidade de dar certo. Ele se transformar num vampiro. É bem melhor do que. A que eu transformar outra pessoa. E eles dariam um ótimo vampiro. Eu acho. Tá bom. Você conversa com a Lê. Eu vou falar com ela. Mas não te prometo nada. Sem problema. Quanto mais rápido, melhor. Enquanto isso. Seu sobrinho. Vai dar uma sumida por um tempo. Fica tranquilo que eu não vou atacar ele não. Eu cumpro as minhas promessas. Passar bem. Pirralho. Olha pra mim. Olha pra mim. Ai mojo. Por favor, não me morde. Eu não vou te morder. Relaxa. Você tá sem verbeno. Então vai ser fácil te hipnotizar. Você vai ficar aqui rapidinho. Eu já venho. Cadê? Cadê aquele animal que eu já vi isso por aqui? Ali. Eu tô precisando de sangue. Então eu não vou conseguir hipnotizar ele. Não bebeu muito porque ele é muito menorzinho. Capaz de não sobreviver mais vai sobreviver. Ah! Aqui. Puta! Olha pra mim. Hum. Você vai ficar obediente. Olha pra mim. Você vai sumir um pouco um tempo da sua casa. Vai esquecer esse lance de caçador de vampiros. E vai ficar... E vai ser meu amigo. Vai me encontrar. Vai me encontrar durante o dia pra gente conversar. Eu moro na casa... Você sabe onde eu moro. A gente tá da mesma escola, pô. E hoje eu também já sei quem é você. A gente se encontra na escola. A gente se encontra na escola. Tá bom. Tchau, moço. Tchau. Negócio feito. Vamos ver agora quem é mais forte. Caçador de vampiros. Não devia ter matado meus amigos. Não devia nem ter passado pelo meu caminho. É guerra que os caçadores querem. É guerra que eles vão ter.